Como beijo com desejo, como sexo com o amplexo, nós rimamos como o quê? Como bate-o e abrátio, com a lambida e comida, eu combino com você. Qual carícia e malícia, poesia e fantasia, será que você não vê? Que nem lalá e ah, 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 rimar assim que é bom, que nem espasmos de orgasmos. Em sentido e som, como em Drummond, como Fire e Desire, como Love 69, qual tesão e relação? Como seios e anseios, como pelos e apelos, qual canção e acordeão? Que nem lalá e ah, 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 rimar assim que é bom, que nem espasmos de orgasmos. Em sentido e som, como em Drummond, como frio e arrepio, como laço e amasso, nós rimamos como o quê? Qual cometa e gameta, qual beleza e natureza, falta só você se convencer? Qual cometa e natureza, falta só você se convencer? Qual cometa e natureza, falta só você se convencer? Qual cometa e natureza, falta só você se convencer? Qual cometa e natureza, falta só você se convencer?